Oi seus lindos, sou o time tipo dela online, tudo bem com vocês? Nossa, e assim fez-se a luz. Lau, pode por ela bem distante de mim, que essa luz tá bem forte. Oi seus, olha ela tá quebrando tudo. A gente entra na live, a Lau começa a quebrar as coisas aqui, né? Tudo bem, tá tudo bem, estamos aqui bem felizes, é isso que importa. Sabe o que você faz? Já vai deixando o like aqui pra me ajudar. E também, por favor, se inscreva no canal, porque esse canal aqui está muito perfeito. Tá cheio de conteúdos legais, a partir da semana que vem nós voltamos com os vídeos, todos os, duas vezes por semana, né? Que eu geralmente posto de terça e quinta, terça e sábado, depende do dia. E aí, pra você não perder esses vídeos, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Hoje, nós vamos fazer mais um dia de aulinha aqui, no Black Friday tipo dela. Pra quem não sabe, ainda tá rolando uma mega Black Friday na minha papelaria, que é a loja tipo dela, né? Vocês sabem. Tá tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. O que que tá em promoção, né? Que eu já falei pra vocês desde o primeiro dia. Toda linha CIS tá com 10% de desconto. Se você faz o pagamento do boleto, você ganha mais 8% de desconto. Então, o total aí você já tem de 18%. E se você faz a compra também acima de 300 reais, o frete é grátis pra vocês. Ó, promoção topsíssima do universo. Vamos lá. Hoje eu vou usar alguns materiais novos da papelaria. Novos assim, entre aspas, né? Que chegaram faz pouco tempo. E que às vezes eu mostro pra vocês também nas lives lá do Instagram. Mas faz muito tempo que eu não faço vídeo no canal aqui sobre eles. Tá? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Comenta aí se a imagem tá boa. Tá bom? Então, a gente vai fazer arte juntos aqui. E vai ser uma arte muito legal, Natalina, também. Hoje a frase escolhida é muito divertida, não é, irmã? É demais. Eu amei essa frase que a gente escolheu, né? Ó, pode falar a frase. Gente, a frase é... Que seu ho, ho, ho seja repleto de ha, ha, ha. Gente, a Laura escolhe as frases. E eu fico tipo assim, meu Deus, de onde vem essa criatividade, né? Mas é super legal que seu ho, 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 né? Fazendo essa referência ao Natal, seja repleto de ha, ha, ha. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho alguns dos materiais que eu vou usar. E depois, quando eu virar a câmera, eu mostro melhor, tá bom? Mas, em tese, eu vou usar esses marcadores aqui. Que são marcadores artísticos com tinta base de álcool. Muito maravilhosos. Olha só. Eles têm duas pontas diferentes, né? De um lado, ele tem ponta pincel. E do outro lado, ele tem ponta chanfrada. Então, é um marcador muito legal. Ele tá na promoção na papelaria, certo? Ele tá disponível em kits, assim, e também venda unitária. E vocês vão pirar com o jeito que eles fazem a parte de colorir nos trabalhos, tá bom? Preenchimento. Preenchimento de cor. As cores vivas. É muito legal mesmo, tá? Então, se você tá procurando um material bem bacana aí pra você investir, fazer lettering, esse material está aqui hoje. Nós temos outros kits também, de tamanhos diferentes, né? Quantidades diferentes. E também modelos diferentes. Essa caneta aqui, ó. Ela é mais ou menos o mesmo modelo. Só que de um lado é ponta chanfrada. E do outro é ponta rígida. Então, não tem ponta pincel nessa. Eu vou usar um bloco de folhas um pouquinho mais largas também. Pra fazer as minhas pinturas, ó. Esse aqui é o Bristol. Ele tem folhas de 180 gramas. Ele é ótimo pra marcadores. Liza, né, irmã? Lisíssima. Eu vou mostrar. Vocês vão fazer junto comigo a arte. Vou usar também, ó. Lápis de cor. Tem vários disponíveis na papelaria. Esses lápis de cor aqui. Gente, óleo de 36 cores. Olha que lindo, gente. Ai, eu amo muito demais, demais, demais. Então, irmã, vamos virar aqui a câmera, né? Galera, vai deixando o like aqui no vídeo. Se vocês puderem, compartilhem também. Porque essa live vai ser muito legal. Acho que vai ser a arte mais legal de todas que a gente já fez aqui nessa semana. A gente vai aprender técnicas, irmã. Vamos aprender a usar esses marcadores. E se você ainda não fez o seu pedido na loja tipo dela, aproveita. Já abre o seu carrinho aí. E vai montando o seu pedido de acordo com os materiais que eu vou indicando aqui pra vocês. E montando, né? Porque isso ajuda demais, tá? E você vai aprender a usar esses materiais aqui pro lettering e também pra ilustrações, tá bom? Então, deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Ó. Virei a câmera, coloquei aqui. E já estamos prontos para começar. Perfeito. Gente, ó. Eu vou indicando aqui os materiais, então, pra vocês. E no final da live, se sobrar um tempinho, eu posso mostrar no iPad também como que vocês fazem os pedidos, tá? E na loja, né? Pra conseguir o frete grátis, por exemplo. Pra conseguir os 10% off. Vou explicar tudo pra vocês. Mas, hoje eu vou usar essa borracha aqui. É uma borracha da Pentel, né, irmã? É uma borracha muito maravilhosa também. Ela é daquelas mais de gel, assim, meio de silicone, sabe? Então, ela não deixa resíduo, também não faz sujeira. Eu vou usar a lapiseira da Pentel 07 hoje, nesse rosa metálico lindo do universo aqui, pra fazer os desenhos. Vou usar esse bloco, que é o bloco Bristol, de 180 gramas. Ó, que maravilhoso. Ah, eu amo muito. Sim. Vou usar lápis de cor. E na papelaria, nós temos vários estojos diferentes de lápis de cor, né? Tem lápis de cor aqui de 12 unidades, ó. Desse arte da Stabilo Aquacolor. Esse é um lápis de cor aquarelável, tá bom? Então, ele é muito maravilhoso pra fazer artes mesmo. Esse é de 12 unidades. Esse aqui é a caixa de 24, que essa aqui é a minha caixa aberta, ó, que eu vou usar com vocês. E essa aqui é a caixa gigante, de 36 unidades. Olha que lindo, gente, sério. O estojo já é maravilhoso. Imagina os lápis, então, tá? Eu sou aquareláveis, eu também tô fazendo um curso de desenho realista. Fala alto, irmã. Gente, eu tô fazendo um curso de desenho realista, e eu tô usando esses lápis aqui, da Stabilo Aquacolor Art. Eles são ótimos, porque eles são muito macios pra fazer, e eles são bem baratos em relação aos lápis, que, por exemplo... É, a galera acha que é muito profissional, entendeu? Esses daqui, eles não deixam a desejar, são super pigmentados. E também temos essas opções aqui de estojos de metal. Olha que lindo. Que presente mais maravilhoso de Natal, esse daqui, ó. É um lápis de altíssima qualidade. Tem de 12, 24. E esse estojo gigante, de 36 cores. Olha que tudo. Sério, eu amo essa marca da Stabilo. E amo também esses lápis aqui. Bom, agora eu vou mostrar os marcadores que eu vou usar. São marcadores com tinta base de álcool. A Lau vai mandar o link pra vocês, de tudo aí, pro chat, pra vocês irem montando o carrinho, se vocês quiserem, tá? Essa aqui é a caneta que tem duas pontas, tá vendo, ó? Duas pontas. Uma ponta chanfrada, que tem um corte, ó. E essa aqui é a ponta pincel, ó. Ele é um marcador com tinta base de álcool, então ele é extremamente pigmentado. E eu uso muito pra colorir, tá? Pra pintar os meus trabalhos. E esse outro é um marcador também, a base de álcool. E ele tem duas pontas, né? Uma chanfrada, ó, de um lado. E do outro, nós temos uma ponta rígida, tá bom? Então, os dois estão disponíveis na papelaria. E bora começar a nossa arte aqui no meu bloco da Bristol. Esse bloco é maravilhoso, ele tem 180 gramas. Folhas bem lisinhas, ó. Vou pegar uma aqui. É ótimo pras canetas brush, né, Carol? Exato, gente. Pra essas pontas aqui do Sisgraf Du. Porque são essas pontas de fibra, né? Exatamente. Pra elas não se desgastarem muito rápido. Tá, então vamos lá junto. Ó, quem for entrando, vai deixando o like aí pra nós. Vai se inscrevendo no canal pra não perder nada, tá? E agora eu vou começar, então, a frase. Que seu ho, ho, ho seja repleto de ha, 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 ha. Vamos lá. Que linda essa lapiseira. Eu amo essa lapiseira, irmã. Ó, eu quero... Eu vou fazer meio que uma letra blocada aqui. Ó. Opa. Minha bateria está acabando. Vamos colocar aqui para carregar. Agora vai ficar tudo bem. Tá tudo bem ali, né, irmã? Tá no cabo tudo. Ó, gente. Vai fazendo junto comigo. Eu vou começar aqui. Fazendo a palavra que. E eu vou fazer ela assim, ó. Meio que com as letras unidas. E uma atrás da outra. Que fica bem bonito. Ó. Ai, que lindo. Tá? E vai ser bem legal também para colorir. Tá? Porque elas vão ficar bem preenchidas depois. Vou colocar aqui uma bandeirinha. Carol, o pessoal quer saber da brush. Tá todo mundo perguntando. A brush tá bem, gente. Ela fez... Ela fez uma cirurgia de castração, né? Pra ela não ter bebê. Pra ela não ter nenhuma complicação, né? Porque você sabe que se não castra, depois pode acontecer alguma coisa relacionada a... Por exemplo... Ah, não sei as doenças que tem, mas tem. Então, a gente optou por castrar ela agora. Que tava na época certinha. E ela tá bem, tá? Fiquem tranquilos. Ela tá dormindo agora. Porque ela chegou bem agitadinha. Chorando muito. Mas agora ela tá bem. Tá? Fiquem tranquilos. Ó, gente. Que... Agora eu vou colocar seu... Ho, ho, ho. Certo? Aqui vai ser o seu. Assim. A Maria B. disse assim... Nossa, você desenha a bandeira de primeira. Eu tenho que fazer dez vezes pra dar certo. Ô, Ká. Mas fala, Pela, quantas vezes você teve que fazer pra dar certo das primeiras vezes? É, meu amor. Não é assim, não. Faz muito tempo que eu treino. Tá? Deixa eu aumentar aqui minha cadeira. Pra... Pro áudio ficar bem bom pra vocês. Eu treino muito tempo, né? Treino todo dia. Então, é por isso. Os meus alunos do curso também, eles estão... Depois de muito treino, eles têm bastante facilidade agora, né? Porque tem que treinar mesmo. Não tem segredo, não. Ó. Ho, ho. Ho. Mais um, tá? Mais um. Bem Papai Noel. Fazendo referência ao Natal, tá, amores? Agora eu vou fazer uma... Uma... Uma bandeira ao contrário, tá? Tá vendo? Essa aqui comecei de baixo. Essa aqui eu vou começar de cima. Assim. Gente, não tá desfocado. É porque, gente, tá bem clarinho, tá? Não tá desfocado, não. Será que você vai melhorar? Ou não? A luz. Não sei, acho que não. Não vê? Pode tentar. E aí, gente, o que vocês acham? Melhorou ou não? É a luz, tá? Não, melhorou. É, então, acende aí. Seja repleto. Essa aqui vai pro feed hoje, tá bom? Quero ver todo mundo curtindo lá. Depois comentando, vim pela live. Agora vamos fazer o rá, rá, rá aqui bem grande. Talvez não se inscrever melhor que te ajude, irmã. É, mas só que essa parte do rascunho, vocês sabem que não pode fazer muito clarinho, muito forte, né? Porque senão depois fica marcado o papel. Então, calma aí que eu já vou começar a pintura e vocês começam junto comigo, tá? Rá, rá. Faltou o último rá aqui. Ó, que legal que ficou já super simples o lettering. E já tem uma cara super bacana. Aqui a gente pode fazer alguns detalhes de coisas natalinas, né? Fala umas coisas natalinas aí, irmã. Dá pra fazer a cachecol, a rena. Cachecol, a rena, vai falando. Como é que fala? O presente, as bolinhas de Natal. As bolinhas de Natal, as frutinhas, né? O sino. Que a gente tá fazendo bastante. Viu? O sino. Aí, pessoal. Bengala doce, estrela. Bengala doce. Vai comentando, gente, coisas de Natal aí. Aqui a gente vai fazer a bengala doce. Vai fazendo junto comigo aí. O sino, onde será que... Pisca, pisca, papai, não é? Ai, pisca, pisca. Vai ficar lindo aqui. Aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer... Será que fica legal colocar um sino aqui? Biscoito de gengibre. Vou colocar um sino aqui na lateral. A Esther Sampaio disse assim. Ah, gosto muito de você. Foi você que me mostrou esse mundo de lettering que me apaixonei. Ah, perfeito. Perfeito, né, amor? Maravilhosa, né, gente? Comentem aí no chat como que vocês me conheceram. Como que foi que vocês conheceram a Carol Estefanini? Vai. Gente, eu conheci a Carol pela minha mãe. Engraçadona. A Lau tá engraçadona hoje, tá, amor? Ela tá engraçadona. Comentem aí, amores. Eu fiz aqui um sino. Instagram. Workshop Nacional de Letra. Ó, o sino, o que mais vocês falaram? A meia, né? Pisca, pisca, meia. Pisca, pisca. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver? Vamos fazer. Dá pra fazer um pisca, pisca aqui. Facebook, workshop. Aqui um pisca, pisca. Bem malandrinho. O boneco de neve. O boneco de neve. Tem todo sentido também ter. Ó, vou fazer um aqui. Tem também. O botão, ó lá, o cachecol. TikTok. Ai, que bonitinho, irmão. O boneco de neve aqui. Ai, gente, que lindo, né? Ai, que bonitinho. Dá pra colocar, né, os floquinhos que eu tô usando bastante. Ó, aqui. Aqui. O que mais? Mais alguma coisa? Tá faltando mais alguma coisa, amores? Pra você, sim. Acho que ficou legal, né? Eu achei bem show. Gente, ó, o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou começar a fazer a finalização do meu letring. Pra finalizar o meu letring, eu posso usar dois materiais nesse caso aqui, já que eu vou usar marcadores, né? Eu posso usar essa caneta que eu tô usando sempre com vocês, que é a Unipin. Que eu amo, né? Que ela tem tinta base de nanquim. É a prova d'água, tá bom? Então, se você não tem essa caneta ainda, é uma caneta que eu indico demais. Ela também tá com preço maravilhoso na loja tipo dela. Ou você pode usar também essa caneta aqui pra finalização, principalmente essa ponta, que é a ponta rígida, tá vendo? Então, primeiro contorna tudo e depois pinta, porque eu acho que fica com um acabamento mais legal com os marcadores, tá? Eu vou fazer uma parte com a Unipin e eu vou fazer depois uma outra parte com a Sisgraph aqui com a ponta rígida, tá bom? E então, enquanto isso, vai me mandando aí as coisas que vocês já fizeram comigo nessa live. Comenta aí o que você fez já de Natal. Quem aí é meu aluno no curso profissional? Comenta aí se você é. Quem entrou aí na turma 6? Comenta se você já fez o seu pedido na loja tipo dela. Comenta o que você fez de pedido. Bora papiar. Enquanto eu tô finalizando minha arte aqui, ela vai ficar lindona. Sério, essa aqui vai ficar mais linda. Essa aqui eu vou até postar no meu feed hoje, hein? Quero ver todo mundo comentando. Eu vim pela live no YouTube. Eu fui, eu tava. Peraí, moleque. Vai lendo, irmã. Tá. Ah, a Rioxlene Santos falou assim. Lau, por favor, fala pra Carol que ela me ensinou muito. Ela tá de parabéns por ser essa professora incrível e por ter ensinado todos nós, por favor. Ai, que incliné, amor. Um beijo pra ela. Flor perfeita do meu jardim. Ó, na hora que você perguntou aqui quem é um do seu curso, a Carolina Almeida falou, a Nádia Lívia falou, a Letra em Arts, Yasmin Kaori Yamamoto, Roberta Rohr, acho que fala, Giovana Lazzarotto. Tá sempre nas lives também, a Gi. Gente, esse meu time não perde uma live comigo e é por isso que eles aprendem bastante, né? Porque tá sempre antenado aí nas novidades pra participar das lives comigo. Tem muito aprendizado, né, gente? Denise Botaro, Isabelle Souza, Isabel Gamer, Isamara Martins, Mayara Merca, Valcante Puenta, sempre a Mayara também. A Ludmila Lima, a Laura tá de olho sempre em vocês, depois vocês perguntam assim, ai, como vocês sabem? Bem, a Laura é uma stalker aqui nos comentários, vocês ficam perguntando como você sabia, eu tava, eu falo, eu sei que você tava. Porque a Laura, bem, ela anota tudo, o nome de vocês, das pessoas que mais participam, que mais comentam, que mais curtem as coisas. A partir de janeiro, a gente vai fazer uma mega novidade nos meus perfis, tá? A gente vai ter uma coisa de seguidor interativo, né? E a gente vai bonificar alguns seguidores, né? Os que mais comentam, os que mais participam, os que mais curtem. Assim, se preparem que vai ser muito, muito, muito legal. E é mais um presente que eu vou fazer pra vocês, né? Que eu sou assim, né, Moura? Gosto de presencial. Ô, Carol, a Cristina Coronel... Ó, peraí, só deixa eu falar, eu vou usar agora a Cisduo, tá? Pra contornar o resto aqui, pra vocês verem como que é o acabamento com cada uma, tá? Vai lá. A Cristina Coronel disse assim, você nunca me nota. Gente, é mentira, tá? Mentira, não, faz assim comigo. Gente, mas é que assim, é impossível também falar de todo mundo. Enfim, é... Eu tô sempre tentando responder todos os directs, todas as mensagens em todas as redes sociais. Mas assim, é bem complicado, porque tem muita mensagem. É super legal isso e eu valorizo demais. Eu leio todas, mas nem sempre eu consigo responder. Por isso que geralmente eu abro bastante caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? Porque daí eu posso ajudar todo mundo ao mesmo tempo. A pergunta de alguém pode ser a pergunta de outra pessoa, entendeu? Então... Manda um beijo pra Bibi Alves, da turma 6. Beijo, Bibi! E aí, tá curtindo a turma 6? Conta pra mim como tá. Ai, gente, sério, eu vou mostrar pra vocês em uma próxima live, vou selecionar alguns trabalhos dos meus alunos da turma 6 pra mostrar pra vocês como eles já evoluíram. Sério, é bizarro de ver como algumas aulas já fazem total diferença. E o curso é muito legal, né? Porque ele vai do básico ao profissional. Então, os alunos passam por todas as etapas, tudo que tem que aprender no papel, pra depois colocar em várias superfícies, lousa, parede. Em dezembro vai entrar o módulo novo, né? Que é o curso novo dentro do curso de letra, que é o curso de paredes. Quem tá ansioso, nossa, imagina eu. Nossa, tá muito legal. Tá assim, explicadinho tudo, desde como pintar uma parede, qual tinta você tem que usar, quais os movimentos das canetas, quais os materiais, como fazer rascunho, como fazer o molde da arte pra passar do papel pra parede. Tá assim, sensacional. Ó, gente, eu terminei aqui de fazer com a caneta preta da CIS, né? Eu vou finalizar com a Unipim, só pra deixar bem divididinho aqui, aqui é a parte de cima, onde tem mais ilustração, tá? E vocês vão acompanhando aí comigo. Enquanto isso, a Laura vai me falando o que vocês estão dizendo aí no chat. A Helena Marci disse que pegou o frete grátis e agora só falta as postas chegando na casa dela, Carol. Aí sim! Ai, que delícia, né, gente? Gente, com as canetas postas, o céu é o limite, tá? Não percam a live aqui de sexta-feira. Vai ser a live mais legal e a live mais importante aqui. Eu vou ensinar vocês a usarem muito caneta posca. Detalhes que eu nunca ensinei em nenhuma live. Então estejam aqui pra última live da semana, tá? Vai ser bem, bem, bem legal mesmo. Então, caneta posca é muito bacana, né, irmã? Porque daí dá pra fazer tudo, dá pra customizar um monte de coisa. É a caneta real que eu mais indico pros meus alunos, né? E uso na vida real mesmo. Nossa, gente, só cor linda, né? Pois é. O que mais eles estão falando aí, irmã? Eu tô digitando. Ah, eles querem que você era mais de beijo aí, irmã. Gente, ó, é o seguinte. Vamos lá, vamos terminar aqui primeiro pra ficar tudo alinhadinho com a aula que eu programei. Aí no final a gente faz uma sessão beijos pra vocês. Pode ser? Perfeito. Aí fica todo mundo felizão. Ó, gente, eu tô terminando aqui de contornar, porque agora eu vou fazer a mágica, que é colorir com os marcadores. E se você ainda não fez seu pedido na loja tipo dela com essas canetas que eu vou mostrar, vocês vão pirar agora, tá? Já vou avisando vocês, tá, amores? Já vou avisando. A Mariana Abreu disse que ela tá refazendo as letras fantasias. Ela amou tanto que não para de fazer. Ah, acho que ela disse que tá fazendo todas as letras agora. As letras do tipo dela, Tober, né? Sim. Icônica. Isso mesmo, gente. A gente até os seus participarem com vocês. O melhor jeito de aprender é fazendo mesmo, viu? Não tem outro segredo pra isso. Ai, meu papai noel ficou... Meu papai noel não, meu boneco de neve ficou a coisa mais fofa do universo. Ó, gente, tô terminando alguns detalhes aqui. Eu vou postar no meu feed essa foto assim que a live acabar. Eu quero ver todo mundo que tá aqui correndo pra lá pra falar assim, eu fui e eu tava. Entendeu? Olha que lindo que ficou esse lettering. Vamos lá, vou deixar ele bem aqui no centro pra vocês da tela. Pra vocês irem acompanhando como eu faço a pintura, tá bom? Eu vou usar simultaneamente esses dois marcadores e eu vou mostrando pra vocês como eu uso cada um, tá? Como eu vou fazer uma arte bem natalina, eu vou pegar aqui algumas cores de vermelho pra começar e verde. Eu vou começar com o verde nas folhas, porque principalmente aqui nessa frutinha, ó. Vamos lá. Acho que tá centralizado, ó. Sempre que vocês forem usar esses marcadores aqui, comecem pela cor mais fraca, a mais clarinha. Então eu vou usar o pincel aqui como se fosse um amarelo mesmo agora, ó. E eu vou pintando, ó. Comecem sempre pela cor mais clara. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço meio que os degradês, tá? Ah, antes de começar, ó, eu esquecendo. Apaguem a parte dos lápis, tá? Ó. Pra não deixar nada marcado. Se bem que com o marcador depois cobre, mas é legal apagar. Ah, pode falar. J.P. do Félix, o seu aluno que participou da live lá com você, lembra que queria... J.P., né? Isso, J.P., isso. Ele disse assim, hoje não tô conseguindo fazer junto, pois estou cheio de encomendas, cá. Sua culpa, cá, 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 cá. Eu acho justo, tá? Achei justíssima a desculpa dele, tá, amores? Bora fazer encomenda e ganhar dinheiro mesmo, J.P. É assim mesmo que a gente faz. Ó, galera, eu vou usar agora um verdinho um pouquinho mais escuro, ó. E eu vou colocando meio que um degradê, tá vendo, ó, aqui na parte de baixo. Olha isso, mores. O realismo que fica essas pinturas. Eu vou até dar zoom aqui pra eles verem melhor. Tá? Vou começar aqui. Se eu quiser acrescentar mais cor, como que eu faço? Eu venho com outro tom aqui por cima, ó, e coloco desse lado. Aí eu faço meio que um degradê de três tons, tá vendo? Olha isso, ó, essa caneta é o auge de maravilhosa. É muito realismo na pintura, é sério. Não dá. Olha isso, mores. Não dá pra mim, eu não dou conta. Se eu quero deixar mais forte, eu posso ir aumentando o tom, ó. Passar o amarelo aqui por cima do verde só pra equilibrar. Tá vendo que não tem meio que uma marcação de onde a caneta passou. Ela fica inteira preenchida. E isso que faz dela ser tão mágica assim. É legal você ter um papelzinho de lado, assim, pra fazer o teste das cores, ó. Tipo aqui, eu vou pintar de rosinha, ó. E aí agora que é o tom mais claro, né, eu venho com o tom mais escuro, que é o vermelho. Ai, essa caneta é tudo pra mim, nossa. Tudo para mim, tá? Gente, quando eu vou fazer as minhas ilustrações lá, eu só uso esses grafiduos. Porque, nossa, eu amo muito, muito, muito. Ó. Sabe o que ela faz pro desenho? Parece que ele tá impresso, né? Exatamente. Ó, tô colocando um ponto de luz com o rosinha agora que eu fiz, ó. Olha isso, Mora. Vocês estão vendo esse pequeno detalhe que eu tô deixando do rosinha? Ó, como se estivesse brilhando. Não tô lendo isso, meu amor. Gente, o que eu faço? Eu venho com um tom até mais escuro agora, ó. Pra colocar aqui no canto. Mostrando essa sombra aqui dentro. Gente, não tá parecendo real isso aqui? Olha isso. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Chama a ambulância. Gente, é isso, entendeu? Olha aqui o peso que tá ficando. Deixa eu ver se eu consigo fazer até... Ah, não dá. Eu não vou ter esse tom aqui agora. Um vermelho mais escuro. Ficaria mais legal, mas não tenho. Ó, eu posso ir acrescentando. É camada, entendeu? Eu espero secar a primeira camada e vou acrescentando. E vai ficando assim, ó. Bem realista. Vou aproveitar já o vermelho aqui. Ah, na verdade vou começar com o rosinha, né? Que foi o que eu combinei com vocês aqui. Sempre comecem pelas cores mais claras, tá bom? Deixa eu ver aqui o rosinha que eu usei. Ó, que agora eu vou pintar esse... Como que chama esse bastão aqui que eles falaram, irmã? Bastão de açúcar? Aham. Ai, gente. Bem galinha de açúcar. Bem galinha de açúcar. Ó, agora eu venho com o vermelho. O tom mais claro do vermelho que eu tenho. Aqui, ó. Colocando. A Bárbara Rodrigues disse que foi impressa. Ah! Bárbara! A Bárbara! Bárbara! Eita! Bárbara Rodrigues, bem. Gente, ela faz o comentário dela, né? Era. Gente, ó. E agora eu venho aqui e acrescento o pedacinho mais escuro da transição das cores, ó. Olha isso. Tá vendo aqui a luz? É como se o reflexo deixasse mais clarinho. Eu não apaguei o lápis daqui, hein? Caralho, não apaguei o lápis. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó. Olha só. Bora fazer o degradê aqui da palavra quê? Ai, agora vem esse degradê, amores. Vamos lá. É, eu vou começar com a corzinha mais clara, ó. Meio que um creme. Pintando a letra toda. Ó. A lavinha diz que tá lindo. E é sempre no mesmo sentido, tá? Porque daí a caneta já não deixa marca, né? Por conta do álcool, as cores vão se mesclando muito facilmente. Certo? Mas é bem legal que você faça no mesmo sentido a pintura, ó. Pra ajudar ainda mais essa tinta a mesclar com o traço anterior. Olha que aulona aqui com vocês, hein? Ó. Pintou, pintou. E a última aqui. Lindíssima, amores. A Laura tá de queixo caído. Irmã, próxima live você que vai ensinar eles a pintar com marcadores, tá? Tá. Quero só ver você... Vamos fazer uma ilustração na próxima. Na próxima a gente vai fazer uma ilustração. Tá bom? Gente, então eu pintei toda a letra Q aqui, a palavra Q, né? E eu vou fazer agora a sobreposição meio que do verde aqui pra combinar com essa, tá? Então eu venho com o tonzinho do amarelo e eu venho acrescentando o degradê aqui na parte de cima, ó. Vou colocar amarelo aqui. Meio que fosse um glacezinho, sabe? Aqui. Aqui. E na parte de cima do Q também. Aqui. Ó. Ó a mesclagem dessas cores. Calma. Aí agora eu venho com... Com o verde aqui que eu tinha usado pra mostrar pra vocês o degradê, ó. E eu venho fazendo a transição da cor também, ó. A Isabela Vaz de Macaia mandou um recado super lindo pra você, Carol. Manda, manda pra ela. Ela falou assim. Carol do céu, que talento impressionante é esse, garota? Você é incrível, viu? Beijos. Ai, que lindo, irmã. Um beijo pra você, sua perfeita. 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 Ó. Carol, a Lavínia falou assim. Fala pra ela que está mais linda do que o meu nome, que é Lavínia. Maravilhosa, icônica. Lavínia, Lavínia. Olha que nome maravilhoso. Chiquérrimo, né? Ela faz o nome dela. A mãe dela não errou. Entendeu? A mãe dela foi e fez o melhor nome pra ela. Gente, agora eu vou fazer a última transição do verde aqui, ó. Olha isso. Sério, eu não tenho condição não, né? Nossa, maravilhoso. Ó. Tá vendo que as cores vão se fundindo? E vai fazendo meio que um escorrendo, assim. Ó. Tem gente que é até só arte aí de Natal, viu, Carol? Gente, é sério. Se vocês não correrem pra loja tipo dela, essa caneta que eu tô mostrando tá na promoção. Tá com 10% de desconto. Se você não puder comprar o estojo, compra a venda unitária. Porque você pode escolher os tons que você gosta. Tipo, tons básicos, né? Que daí você consegue mesclar as cores por conta aí na sua casa. Tá bom? Ô, Carol, eles estão perguntando assim. Carol, como que você consegue fazer uma arte que parece impressa assim? Gente, é o marcador. Gente, é o marcador. É a minha canetinha. Ó, não tá parecendo real que foi impressa aqui? Foi, né, amores? Foi pela minha mãozinha mesmo. Entendeu? Ó, agora eu vou pintar as luzinhas de Natal. Sempre, sempre, sempre começa pelo tonzinho mais claro. Ó. Pinta aqui bem clarinho. Ó. Vou pintar de laranja. E azul claro. E depois eu venho e acrescento... Um tonzinho um pouquinho mais escuro. Ó. Vou pegar um tom mais escuro agora. Vou colocar aqui em cima do azul. Aqui. Aqui. E no laranja também. Tá? Ó. Só pra dar esse efeitozinho. Gente, cada detalhe aqui faz a diferença, tá? E depois eu vou colocar ainda a sombra em tudo isso. E vocês vão ver como essa lindeza vai ficar. Tá bom? Uma coisa que eu não fiz, que eu vou fazer agora, é pegar o marcador vermelho, aqui ó, da ponta rígida. E eu vou fazer aqui, ó, algumas bolinhas de Natal. Bem no meio da minha letra. Vai ficar bem legal. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Aqui. Chocada, gente. Chocada. Calma que depois a gente vai fazer o acabamento ainda. Que horas são, irmã? Agora são exatamente seis e trinta e quatro. Vamos, então. Sabe o que você pode fazer também pra... Isso aí é uma dica, tá? Vai me dando a dica, irmã. É, pra você preencher mais rápido as letras, usar a ponta chanfrada dessa cabeleta, tá? É, exatamente, gente. Tem a ponta chanfrada também pra preencher. Eu não tô usando a ponta chanfrada aqui. Por quê? Porque eu tô mostrando os detalhes pra vocês, tá? Mas a ponta chanfrada economiza muito o nosso tempo. Olha lá. Ó, agora eu vou pintar o nosso sino. Sino de Belém. Nem sei. Gente, agora eu vou pegar um tom um pouquinho mais escuro de amarelo. Deixa eu achar aqui um tomzinho mais escuro. Pode ser, acho que esse aqui, vai. Ó, não vai parecer escuro, mas eu vou fazer ele ficar, tá? Ó, vou colocar aqui uma sombra. Ó, tá vendo a sobreposição das cores? Coisa linda, né? Você tá usando duas cores ou uma cor só? Uma cor só. E agora, ó, eu vou vir com o meu laranja aqui, meio que fazendo a sombra. Colocar no centro. Carol, olha esse comentário. Isso tá lindo, meu Deus do céu. É a Lavínia, velho. Lavínia, ei. Perfeitona, como que faz com você? É a imagem da pessoa falando isso, por isso que eu tô risada. Ó, e agora, ah, agora eu achei um tomzinho aqui bem legal pra fazer a parte mais escura do sino. Gente, olha isso. Fala pra mim se isso aqui não parece que foi impresso mesmo. Olha o realismo desse sino. Nossa, tá? Ai, sério. Eu passo mal. Eu passo mal. Vou pegar agora aquele rosinha que eu tô usando sempre antes do vermelho, ó. Vou pintar com a ponta chanfrada pra ser mais rápido, tá vendo? E vocês tão vendo que o marcador que eu fiz o contorno, ó, ele tá aguentando total a pressão do meu... Ai, tem um amarelo aqui no meio. A pressão do meu marcador, ó. E agora eu venho com o vermelho, acrescentando aquela... Tem detalhezinho, né, malandro. A sobreposição de cor que eu gosto. Deixa o detalhe da luz aqui, olha lá. Nossa, Carol, muito bem dançada, irmã. Ó, desse lado e desse lado. Olha isso. Fala pra mim que não foi impresso esse sino. Não, Carol. Olha isso aqui que a Maria Ventura e o Serafim do Santos falou. Teve um dia que eu sonhei que tava na manhã de Natal e o meu presente tava debaixo da árvore. Ele era enorme e quando eu abria, a Carol tava dentro e eu abraçei ela. Ai, morri. E eu não morri não, né? Ai, gente. Gente, vocês são as melhores pessoas desse universo. Sério. Ó, agora eu tô fazendo aqui a sobreposição de cor da minha bandeira laranjinha. Tá vendo que eu deixo um detalhe aqui pra sombra dela? Uhum. Vou pintar aqui dentro também, só que com um marcador mais clarinho e depois eu vou colocar os detalhes da laranja mais escura, ó. Vou pintar com a ponta chanfrada, tá? Pra vocês verem. Que partes maiores, assim como essa, eu vou pintando com a chanfrada pra economizar tinta, pra economizar tempo. Ó. Sempre no mesmo sentido, tá amor? É, essa caneta aí, o segredo pra elas ter um desenho que parece digital, né? É você, dois pontos, pintar ela de um modo só, né? Em uma direção só e pintar lá. Átoma. É. Você sabia dessa? Sim, porque cada camada vai secando, né? Isso, exatamente. Olha lá. Não pode demorar muito pra pintar. Foi. E agora eu venho com o meu laranjinha mais escuro, acrescentando, né, os meus focos de luz. Então eu venho aqui na bolinha, ó. Ai, que lindo. Aqui em cima. Ai, gente, tô morto com os elétrons. Aqui, ó. Bendito seja o átomo que formou os dedinhos da Carol pra fazer esse letra incrível. JP. JP, icônico, né? Ele nunca erra, gente. JP nunca erra. Só um detalhezinho. A Gabi Petrochieri diz que gosta quando eu conto as histórias autorais. Faz tempo, né, que ela não conta, né, Mouris? E a Lau contou a história do Bolt que ele foi derrotado. Ele não foi derrotado. Gente, eu não lembro de ter falado isso. O Bolt, na verdade, gente, ó. Ó, peraí, deixa eu falar. Com a ponta preta aqui mais fininha, ó. Eu tô colocando aqueles detalhes também que fazem total diferença nos nossos desenhos, ó. Os pinguinhos. Eu ponho geralmente no final, mas agora deu vontade de pôr. Então eu tô pondo. Então faz sempre o que o seu coração manda, tá? Ó. Pra deixar as coisas bem lindas aqui. As coisas bem montadinhas. E eu vou fazer já o detalhe das minhas bolinhas de Natal. Ai, gente. Só risada, né, cara? Só risada aqui. Meu bem. Se não for pra fazer live engraçada, eu nem faço, entendeu? Eu nem venho fazer. Sim. Minhas bolinhas de Natal, meu. Ô, cara, mas às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, eu quero ser que nem a Carol. Eu quero ser que nem a Carol. Mas o que faz as pessoas serem diferentes de você, não é verdade? Gente, vocês têm que encontrar o estilo próprio, né? Pra fazer com que o trabalho seja seu. É muito legal você vir e aprender todas essas coisas aqui comigo, né? Mas é muito mais legal quando você aprende as dicas, né? Pega todas as dicas que eu passo e aplica no seu trabalho, do seu jeitinho. Vai ficar ainda melhor. E você vai crescendo cada vez mais como artista. Certo? Ó, acho que o segredo é sempre praticar, participar das lives, dos desafios. Exato, o segredo realmente é estar presente. Eu acho que assim, Carol, os alunos que estão entrando agora, eles são pessoas que estavam sempre acompanhando o workshop, os desafios, o tipo dela topa, o tipo dela fantasia, lembra? Sim. São pessoas que eu sempre via participando. E, gente, eles entraram no curso com tudo, né, Carol? Nossa, eu vou mostrar. O que é isso? No último dia, eu acho que eu vou pegar pra mostrar os trabalhos deles. Aí a galera vai poder ter uma noção do que a gente tá falando, irmã. Porque eles acham, às vezes, que a gente tá de brincadeira, né? Não tamo, irmã. É. Tamo mostrando o trabalho dos alunos perfeitos que eu tenho. Gente, assim, e eles agora, eles conhecem os segredos que facilitam a técnica, né, Carol? No letterman deles, né? Sim, o passo a passo completo. Tipo assim, não é nem o passo a passo completo, né? É, na verdade, o método. Porque muitas vezes você começa a aprender pelo jeito errado. Tipo, quem chega aqui, me vê pintando assim agora, né? Legal, é um aprendizado. Mas como que eu fiz pra montar essas letras? Pra pensar nesse modelo? Pra entender os desenhos que eu ia colocar? O lugar que eu ia colocar? Tudo isso tem um porquê, certo? Então, é muito importante que vocês entendam toda a metodologia pra fazer tudo isso. Pra ficar perfeitão. Ficar impresso, assim, ó. Sim. Tô fazendo um detalhe no ro-ro-ro bem Papai Noel Zisco. A indicação de material, né? E também a gente que tá ligado com o pessoal do curso, tá sempre ligado também com vocês que estão no curso e pedem material na loja do tipo dela, né, Carol? A gente tá sempre lá pra auxiliar no melhor material. É, tem a lista de material nas aulas próprias, né, de cada material lá no curso. Eu ensino o que que a gente vai usar, eu falo, eu mostro, né, o passo a passo pra tirar o melhor proveito dos materiais. Então, isso que é legal também no curso, né? Não é só, tipo, ter o material, é você saber usar o material. Sim. E, gente, olha isso. O nosso letrinho tá ficando completo. Olha isso. Os detalhes. Ó, cara, é igual fazer uma aquarela na folha de sulfite, né? É, não vai ficar o 100% bom. Por quê? Isso. Porque não é a folha apropriada pra fazer isso, entendeu? Dá pra fazer? Dá, mas não é o melhor momento, não é a melhor alternativa pra fazer, né? Gente, vocês vão pirar, então, a hora que eu colocar a sombra nesse letrinho, tá? Fiquem preparados pra esse momento que vai ser o auge dessa live. Vocês estão bem? Como estão? Não tô bem, pera. Vocês não estão bem, irmã? Não estão, eles estão aqui, loucura, aqui, ó. Ah, eles estão felizes aqui, ó. A Julie Sares falou aqui, o auge pra ela é poder ter essa troca, né? Ela tem o privilégio de ter caído na turma 5 e a colaboração de todos que são muito tops. JP mesmo já me deu outras dicas de composição, troca de opinião, eu amo demais. Ah, eu amo meus alunos, porque eles viram uma família, né? Não é nem família, é um time mesmo, tipo dela, representado lá no curso. Eu amo essa troca real que os alunos têm. Muitas vezes não precisa nem de mim lá no grupo, né? Porque os alunos se ajudam, eles tiram as próprias dúvidas uns dos outros. Essa é legal, essa é a comunidade que eu quero mesmo criar com os alunos que eu tenho. Gente, olha isso, sério. Pontei a bandeira inteira, completa. Coisa mais linda do mundo com essa caneta. Olha que letra que tá ficando isso aqui. E tá super rápido que você fez isso aí, né? Já são 15 pra 7, você já tá... Tô quase finalizando. Finalizando ali. Tô colocando a parte do laranja agora, da sombrinha, né? Gente, a Lavínia não para de falar que a gente é linda, Carol. Lavínia! Lavínia! Perfeita é você, amiga. Entenda, entenda. Tá? Mas ela não entende. Avisa ela, por favor, pra mim. Ai, Carol. Esses alunos são tudo, né? Tudo, tudo. Burrar aqui embaixo. Vou fazer com aquele esquema também de pintura. Vou pintar aqui com a ponta chanfrada. Comenta aí, qual é o seu material favorito? Lembrando que esse daqui é um... Acho que é a minha terceira caneta favorita. A primeira caneta, vocês sabem que é a caneta Posca. A segunda caneta é a caneta Brush. E a terceira caneta é essa aqui, que tem a impressão, né? Feita à mão. É muito maravilhoso falar isso. Mas é real, né, amores? Olha esse aqui, o acabamento desse trabalho. É um trabalho muito realista, né? E vocês vão pirar a hora que eu colocar sombra com caneta cinza. Vocês estão preparados? Nossa, Carol. Juro, irmã. O surto vai vir e ele vai vir pesado. Nossa. Ô, gente, eles estão preocupados, Carol, que você não contornou os flocos de neve. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Gente, ó, por que que eu fiz isso e passei vermelho por cima? Eu tô fazendo sobreposições de cores, tá? Querendo ou não, o rosinha interfere na cor de cima, na cor final do vermelho, tá? Uhum. O que que eu ia falar? E depois também dá pra fazer acabamento com lápis de cor. Calma que eu vou mostrar pra vocês o que que vai acontecer aqui. Enquanto isso, vai montando o seu carrinho aí na loja tipo dela. Frete grátis nas compras acima de 300 reais. E aproveita que essa caneta tá na mega promoção da CIS. 10% off, mais 8% off no boleto. E se a compra for acima de 300, o frete é grátis. Caraca, gente. É muita promoção. Vocês estão loucos. E tem o Nudo Cusco que tá aproveitando também pra adquirir os materiais, né? E ganhar o frete grátis ainda. É, frete grátis pra todo o Brasil, tá, amor? Pra todo o Brasil. Ó, tô colocando uma parte do vermelho aqui em cima mais forte. Tá? Com a ponta chanfrada. Ah, Carol, qual marcador é melhor? Gente, vai depender do seu gosto. Eu gosto muito da ponta pincel. Mas, todos são maravilhosos. Olha esse aqui. Olha a sobreposição dessa cor. Vocês estão notando aí pelo vídeo? Vê esse degradê que eu tô fazendo aqui no Rá, Rá, Rá. Olha lá, gente. Eu falei pra vocês, né? Que a Carol ia ensinar degradê na live. Aí, ó. Pega esse degradê, né, irmã? Olha esse degradê. Sabe o que tá me lembrando também essa letra? Fala, irmã. O Coringa, não parece? Essa aqui de cima? Essa aqui, ó. O Coringa? Por quê? Não, o Coringa é por causa que ele faz, né? Rá, rá, rá. Ele ri muito, né? Verdade. Tem essa. E aí tá meio Halloween com esses tons de... Também é Halloween. E aqui embaixo eu vou colocar um tom de verde mais escurinho subindo, ó. Ah, tá tão lindo. Sério, gente. Essas coisas, assim, que vocês veem a Carol fazer, é porque ela tem muita prática, né? Eles ficam admirados aqui. Carol, você não tá lendo. Gente, vocês precisam treinar. Muitas pessoas... Eu falo pra todo mundo. Precisa. Precisa dessas canetas pra fazer lettering? Não precisa. Você pode fazer com o quê? Com canetinha normal que você tem na sua casa lá pra escrever. Mas se você tem, o universo muda pra você. Gente, isso aqui, ó. Não é gasto. É investimento em vocês. Entendeu? Desde que eu abri o meu curso profissional, o que eu mais recebia dos meus alunos era indicação de material. Ai, Carol, que material que eu escolho, que coisa que eu faço pra fazer isso. Aí eu falei assim, bom, eu vou montar a papelaria, porque aqui na papelaria eles encontram tudo de uma vez. Não precisa ficar caçando. Eu consigo entregar pra eles o melhor valor que eu posso, né? Ó, vou pintar aqui o cachecol do meu papai... Do meu papai... Gente, eu tô chamando isso daí de papai noel toda hora. Não sei se vocês repararam. Vou pintar aqui minha cartolinha. Carol, a galera quer saber quem de nós é mais nova. Gente, quem que vocês acham que é mais nova? Comenta aí. Vocês estão prontos agora pro surto? Porque eu vou começar a fazer a sombra, tá bom? Com o cinza. Eu vou pegar o cinza mais clarinho que eu tenho aqui. Na verdade, ó, eu vou usar o cinza de caneta brush da Estabilo, ó. E vou fazer aqui a sombra com vocês pra gente finalizar. E vocês vão ver esse letrinho saltar do papel. Gente, que tudo! Ai, eu tô louca com esse letrinho, Carol. Eu vou postar no meu feed, irmã. Ficou digno de feed, né? Você tá lindo. Ficou digno de feed, gente. Vocês acharam, gente, que ficou digno de feed? Nossa, que lindo, gente. Sério. Ó, e eu vou colocar a sombra em tudo. Pra trazer esse realismo ainda mais pro desenho. Vai comentando aí se você acha que o desenho tá saltando da folha. Ó. Tô fazendo tudo com uma caneta brush, mas eu poderia tá fazendo com os marcadores mesmo. Eu optei por fazer com uma caneta brush pra mostrar pra vocês que é possível também com esse material. Essa caneta brush é da Estabilo. Eu amo essa caneta. A Larissa Barros de Carvalho disse assim. Digo no de feed, não. De cartéis digital em Nova York, meu bem. Bem, vamos colocar na Times Square? Vamos tá colocando? Vamos tá colocando na Times Square, irmã? Gente, sério. Tudo pra mim. Ó, tô fazendo a sombra que eu tinha deixado aqui. Prontinha, ó. Vou colocar a sombra em tudo, Móris. Pra vocês verem como transforma nas minhas letras, obviamente. Ó, que sensacional. Onde tem que ir aí? Aqui. Ah, tá. Por quê? Ah, falta você fazer os biquinhos da bolinha. Ah, calma, gente. Vou fazer. Às vezes eu deixo umas partes pra trás. Eles são observadores, né, irmã? Nossa, gente. Eles eram tudo, né? Você que lute, caramba. Eles não deixam passar nada, irmã? Não sei. Que lute. Fiscais de lettering. Ó, hashtag eu sou fiscal. Eu sou fiscal. Hashtag eu sou fiscal. Quero todo mundo correndo pro Instagram que eu vou postar essa foto desse lettering lá. E eu quero todo mundo comentando hashtag eu sou fiscal. Quem tava aqui na live, tá bom? Vamos ver quem que são os fiscais de lettering. Ah, tá. Eles tão querendo saber, Carol, qual caneta cinza é essa? Fala pra nós. Estabilo Brush. Perfeita, amor. E fala esse nome que é brush da cor. É, não pode falar muito esse nome que a brush tá... Tá. Tá. Tá toda trabalhadinha no repouso. Eu sou fiscal, Carol. Todo mundo comentar. Hashtag eu sou fiscal. Tá? Ô, Carol, quando uma pessoa comentasse na live. Ô, Carol, tá faltando alguma coisa aí no seu lettering. Você tem que perguntar assim. Você é fiscal? Você é fiscal? Virou fiscal e eu não tô sabendo? Entendeu? Gente, eu vou fazer os flocos de neve de azul, tá? Porque assim, não tem muito porquê. E vai ser de um azul bem clarinho. Não vai ser muito clarinho, não. Ó, vou fazer com essa caneta aqui. Fiscais, se puderem, vai ali na live. Hashtag eu sou fiscal. Quem é fiscal, comenta eu. 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 A Laura é fiscal também. Gente, eu sou fiscal de tudo, não dá caramba. A Laura é a maior fiscal que tem. É fiscal de obra de arte. Às vezes a outra cara fica até brava, não é cara? Ah, faz parte. Ah, faz parte, gente. Às vezes eu esqueço a letra M da palavra dezembro, né? Vocês precisam me ajudar mesmo. Os fiscais ajudam. Fiscais, ei, fiscaizinhos. Bibi é fiscal aqui no caso. O quê? Não, você tá comentando aqui. O João Pedro disse que já nasceu fiscal. Gente. Ícones, né? Olha lá, todo mundo comentando. A Idê Camille, a Rebeca Vilela. A Brush tá... Querendo a canção. Ela tá carentinha, gente. Agora eu tô fazendo meio que um pontilismo aqui com o azul. Ó que lindo que vai ficar isso. Gente, sério, tudo, né? Essa arte. Como que pode, né, gente? Uma coisa assim, um lápis se transformar nisso, né, Carol? É a mágica do letra, é a mágica natalina do letra. Que o seu ho, ho, ho seja repleto de ha, ha. E aí, gente? O que vocês acharam dessa arte de hoje? Vocês gostaram? Fiz ao vivo, ao vivaço com vocês. Deixa eu fazer as bolinhas ali, senão meus fiscais vão à loucura, tá, amores? Vamos fazer as bolinhas aqui direito, né? O que eu não tinha feito. Agora eu vou colocar a parte do lápis de cor só pra finalizar. Olha a ponta que a Laura me entrega esse lápis de cor. Vê se eu posso com isso. Vamos pegar uma ponta. Não, vamos pegar uma jelly roll, vai, deixa o lápis de cor pro outro dia, vai. Gente, com a jelly roll agora eu vou acrescentando, ó, ponto de luz na minha obra de arte fiscalizada por vocês. Ó, trazer beleza ainda, trazer mais realismo pra obra, entendeu? Ó, deixar as letras ainda mais vivas. O pessoal tá nervoso também pra você assinar essa letra. Gente, eu vou assinar, eu tô sabendo, entendeu? Eu tô sabendo, dá uma segurada. Sério? Vocês tão louco pra me causar, não sei. É que eles são fiscais, né? Gente, hashtag eu sou fiscal. Vamos comentar. Só quem é fiscal comenta eu agora no chat. Eu sou fiscal. Só quem é fiscal. Quem não é fiscal nem comenta. Gente, o Carol, eles tão pedindo dica pra achar frases criativas assim. Bom, o primeiro ponto é que você pode criar, né? Primeiro ponto, crie suas frases, tá? Crie suas frases. Essas daqui não foram criadas, a Laura deve ter achado na internet. Não, essa aqui eu achei na internet, né? Mas as próximas eu aqui... Quando você sabe o autor, você tem que dar os créditos, tá? Essa aqui eu não lembro. Ó, vou assinar aqui pros meus fiscais não irem à loucura. Ó. E o segundo ponto é você procurar na internet mesmo, né? Gente, o Google tá aí, entendeu? Hashtag o Google tá aí. Vamos usar? Vamos tá usando o Google? Ó. Terminar de fazer os meus pontilhismos da vida. Cara, tô bem orgulhosa dessa minha arte. Sabe quando você termina o trabalho e você tá orgulhoso? Sim. Hoje eu tô orgulhosa. Esse aqui vai pro feed, tá, amores? Ó que tudo que ficou essa arte. Do zero com vocês, hein? Do zero, do mais absoluto zero. Hashtag eu sou fiscal. Ó, vamos virar aqui pra eu terminar. Hashtag o Google tá aí. Ó como ela vem. Toda trabalhar. Cadê meu tripézinho? Gente, eu não fiz mais arte do zero não, né? Cadê os meus fiscais? Tô de olho nos meus fiscais. Deixa eu colocar aqui rapidão. Amores, terminamos nossa arte. Caraca, hoje me superei, irmã. Tem dia que a gente termina o trabalho e fala assim, tô orgulhosa. Tô orgulhosa. Olha isso aqui. Ou, do zero, em menos de uma hora com vocês. Só os meus fiscais que me inspiram, né? Vamos lá, então, aos materiais. Galera, as canetas que eu usei, que fizeram todo esse efeito aqui, de parece que tá impresso, tá bom? O primeiro passo são os materiais que me ajudaram a fazer isso. São canetas com tinta base de álcool. O nome dela é SISGRAPH, DU ou SISGRAPH. A Laura tá enviando pra vocês aí no chat, tá bom? Se você quiser, corre pro site, porque ela entrou na promoção. Ela tá com 10% de desconto. Você tem desconto acumulativo se você escolher pagamento no boleto. E se você tiver a sua compra acima de 300 reais, o frete é gratuito por nossa conta na loja, tá bom? Então, aproveita. Isso tudo vai acontecer até sexta-feira. Depois acabou. Os valores voltam ao normal. Se ainda tiver estoque, né? Porque tem muita coisa esgotando. Tem até uma caneta que a Laura veio perguntar pra mim. Carol, tem aí? Não tem. Esgotou. Esgotou. Aproveita que essa aqui é venda unitária, tá bom? Se você gostou de algum tom que eu usei aqui, escolhe o tom. Pega o tom pra você. E se você quiser, aproveita real essa oportunidade. A Laura tá enviando pra vocês aí o link, tá bom? Agora eu vou correr lá pro meu Instagram, postar essa arte aqui. Não esquece de ir lá comentar a hashtag eu sou fiscal. Só a gente entende. E é isso, né, irmã? Mais alguma informação? Ah, eu acho que é isso, né? Pra eles aproveitarem mesmo. Aproveita real, gente. Depois não tem mais. A galera que fala que o frete da loja é caro, gente, aproveita. Todo mundo que tá reclamando, que já reclamou que o frete era caro, a vida vai mudar. Aproveita agora essa oportunidade, tá bom? Eu tô indo nessa. Um grande beijo pra vocês. Corre pra loja tipo dela e aproveita. Beijos. Fui. Corre pro...